A perda de dinheiro nos processos. O que acontece com você é o seguinte, geralmente você entende bem do negócio, você sabe fazer a roupa, você sabe cozinhar se você tem um restaurante, você entende do produto, você entende do serviço, você é um fotógrafo, você sabe tirar muito bem fotos, só que aí você às vezes não tem tempo de olhar para os seus processos para que o seu dinheiro não vá pelo ralo. Você trabalha muito, você se esforça, mas você não está vendo dinheiro entrando. Então como é que eu faço isso? Eu vou te dar aqui três estratégias. A estratégia número um, você precisa mapear o seu processo. O que é isso Flávia? Fazer um mapa? Quase isso! Você vai pegar um papel, você vai dizer todas as etapas do seu trabalho. Aí por que isso é importante para o meu negócio Flávia? É aí que você vai identificar onde é que acontecem os erros, quais são os processos, qual é essa etapa que é mais importante para o seu negócio, que é mais crítica. A segunda dica pessoal que tem a ver, está relacionada com o primeiro é, eu fiz o mapeamento e agora eu tenho a ficha técnica. Você fez esse mapeamento, agora você vai dar o direcionamento. Como é que se faz? Você dizer para as pessoas como é que faz. Diga, você vai hoje pegar e dizer e direcionar. Ai Flávia, mas eu também não sei. Não sei como é que faz. Gente, hoje você tem o Google, você tem a internet e você pode buscar, dependendo do seu setor, informações de etapas. A terceira dica é, você às vezes não enxerga, mas ela existe. É o retrabalho. Essa terceira etapa que é o retrabalho, que às vezes você não enxerga, que é, você fez algo e tem que fazer de novo. E como é Flávia que eu vou fazer para não ter esse retrabalho? O que você tem que fazer, gente? Geralmente, tem um checklist, faça um checklist. Quando esse retrabalho, ele vem a partir de uma reclamação de cliente aí, que você está frito, né? Então, com essas dicas, você vai parar de perder dinheiro na sua empresa. Acesse o conteúdo completo no meu canal no YouTube. Empreender com paixão. Deixa o amadorismo para trás e vem empreender comigo.